E o BG Amanhã dessa terça-feira começa enaltecendo o trabalho de patrulhamento ostensivo da polícia em Teresina. Porque é graças a essa missão que muitos criminosos estão sendo tirados das ruas. E nessa noite mais um deles foi parar lá na central de flagrantes. O marginal estava bem tranquilo pilotando uma moto pelo bairro Promorazo, na sul da cidade. Mas a tranquilidade acabou quando ele viu uma equipe da ROCAM. Aí ele começou a agir de forma suspeita e os policiais perceberam de imediato e abordaram esse criminoso. Sabe o que a polícia descobriu? Que esse indivíduo aí tinha dois mandados de prisão em aberto. Um deles era por roubo de motocicleta e o outro, acreditem em, por homicídio e ocultação de cadáver. Crime hediondo. Ainda bem que tiraram esse criminoso de circulação. Porque ele é um perigo, gente, para a sociedade. Quem acompanhou essa prisão foi o nosso repórter Iago Araújo. Agora na tela do Balanço Geral Manhã. Uma equipe da ROCAM com apoio da Guarda Civil Municipal realizou a prisão de um homem, identificado como o Clyde. O fato se deu no bairro Promorazo, na sul de Teresina. Segundo os militares, o Clyde tem aí dois mandatos de prisões em aberto. Um expedido pela DFRV, a antiga Polinter, e o outro em aberto pela Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa, o DHPP. Um por roubo de motos e o outro por homicídio e ocultação de cadáver. O Clyde já era procurado pela Polícia Militar e pela Polícia Civil do Estado do Piauí. E hoje, durante um patrulhamento normal na Zona Sul, os policiais abordaram e conseguiram, levantando o nome do Clyde, verificar que o mesmo se encontrava com esse mandato de prisão em aberto. Agora os militares estão entregando o Clyde aqui na Central de Flagrantes, aonde o mesmo será dado cumprimento ao seu mandato. E, posteriormente, amanhã, passar por audiência de custódia e levado para algum dos presídios do Estado do Piauí. O desempenho do modo de patrulhamento ali na região do Rio Grande do Camargo, quando esse indivíduo passou pela gente com uma moto sem placas, que era um modo suspeito, mas que realizou a abordagem, tanto na moto quanto no indivíduo, quando foi constatado que o mesmo apresentava uma mandato de bolsa de pressão. E é mais um, aqui você acompanha pela gente, a porta do Ponto 50, para a TV. Antena 10. Perceba que hoje os criminosos circulam pela cidade. Eles têm dívidas a cumprir com a justiça, mas estão em liberdade, circulando na nossa capital. Olha a cara dele aí, o Clyde, faltou a Bonnie, né? Gente, a polícia, ela está fazendo esse patrulhamento ostensivo, não é à toa. É porque existem, sim, esses criminosos audaciosos. Eles devem à justiça e continuam nas ruas. E essa é a maior preocupação da sociedade, do cidadão, da polícia. São indivíduos que encontram oportunidades para reincidir em crimes. E essa é a nossa preocupação. Imagine um cidadão nas mãos de um indivíduo desse, com passagem já por homicídio e ocultação de cadáver. Muito sério esses crimes. Crimes perigosos, hediondos. E esse indivíduo aí, marcado pela justiça, agora preso, será, gente, que ele permanece preso? Chega de bandido circulando na nossa cidade livremente. Chega, hein? Você de casa, a sua missão é denunciar. 1-9-0. Sabe da conduta? Conhece? É tudo anônimo. Faça a sua parte. Porque pode ser que um cidadão tope com um indivíduo ruim desse? E as coisas, o destino, não seja o dos melhores. Porque esses indivíduos não têm empatia com a sociedade.